No Vale do Jequitonha, oito pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois veículos na zona rural de Araçuaí. Entre os passageiros do carro, um bebê também foi levado ao hospital sem risco de morte. Graças a Deus, sem risco de morte, né? Mas a gente vai vendo aqui, Fantônio, vocês revezaram comigo aqui o noticiário, você, Marcos, o Ronerson, o Miguel. Vocês estão fazendo um revezamento aqui, até agora é um balanço geral de coisas catastróficas na estrada. Você vai falar de Araçuaí, né, Fantônio? Muito bem, Nicomécio, você falava há pouco a respeito de uma pista pavimentada, molhada, em que a aderência e as condições de dirigibilidade são diferenciadas. Aí nós temos um outro aspecto muito importante também, que é a estrada de chão. É aquela estrada Nicomécio, aquela estrada rural que você passa de manhã, quando você volta à tarde, já não é a mesma pista, não. E às vezes as coisas acontecem por possíveis discutos das pessoas que acham. Ah, eu passo aqui todo dia, eu passo aqui toda hora, eu conheço esse trecho aqui, eu conheço cada palmo dessa estrada. Estrada de chão, terra Nicomécio. É aquela questão, você passa, quando você volta já não é a mesma coisa. E o que aconteceu aí foi a colisão envolvendo dois veículos, dois automóveis. A informação é de que um dos condutores pode ter perdido a direção, pode ter perdido o rumo, o controle da direção em uma curva e atingiu o veículo que vinha em sentido contrário, esse acidente que aconteceu na zona rural de Araçuaí. A equipe do Corpo de Bombeiros, nas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, oito vítimas foram levadas para o hospital de Araçuaí. E infelizmente, Nicomécio, acabei de receber a informação de que uma delas veio a falecer. A Mônica Alves Ferreira de Souza, de 23 anos, ela faleceu em função dos ferimentos desse acidente, as demais vítimas não correm risco. Mas o que se pede também, Nicomécio, que quem transita pela zona rural, que tenha esse cuidado com a questão da velocidade, a questão da aderência, a questão da direção defensiva. Todos esses conceitos, preceitos de circulação são importantes para se evitar acidentes. A gente poderia estar falando aqui de uma situação, a questão também do número de passageiros no veículo. E, Nicomécio, a polícia está à procura do motorista de um desses veículos, porque um deles pegou fogo e um dos motoristas não foi encontrado no local do acidente. Então, é outra questão que a polícia também está à procura para saber o que aconteceu por, a melhor, esse acidente na zona rural de Araçuaí ontem em Nicomécio. Antônio, você falou uma coisa importante, que a estrada da zona rural também tem uma característica toda particular. A aderência de veículo aí é bem mais diferente. É daí que surgiram os veículos 4x4, com tração, para manter mais firme nesse tipo de coisa. E pega fogo ainda na batida lá. É muito grave, muito grave. Obrigado, viu, Fantônio? Vai atualizando a informação para a gente aí. Obrigado, meu amigo. Depois você volta aqui no Balanço Geral.